Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje trazemos conosco a doutora Rosana Rebelato para falar sobre saúde dental e muito, muito mais. Tudo bem, Rosana? Como é que você está? Tudo bem. Eu estou bem. E vocês, como estão? Por aqui, tudo bem também, Rosana. Primeiramente, é um prazer tê-la aqui conosco para essa entrevista. Muito obrigado pela presença. E vamos começar, então, te apresentando para a nossa audiência. Conta um pouquinho sobre você e seu interesse sobre a odontologia. Tá. Então, eu já sigo vocês há algum tempo e tive a curiosidade de ler também um pouquinho mais sobre a história de vocês. E me identifiquei muito com a história de vocês porque essa minha busca pela saúde também começou com um problema meu de saúde. Que eu também não conseguia resolver e que eu busquei ajuda de todas as maneiras e eu não conseguia resolver. E eu resolvi estudar para poder me tratar. Esse foi o meu objetivo principal quando eu comecei a me dedicar um pouco mais por essa parte da odontologia que hoje a gente chama de odontologia integrativa. Que é a associação dos problemas bucais com a saúde sistêmica do paciente. Que até então, até algum tempo atrás, ainda não se falava muito nisso. Influência dos nutrientes, da alimentação na saúde bucal. Mas, na verdade, eu comecei a estudar isso mais para tratar um problema meu de saúde. Que só tentando... É um pouco longa a minha história, mas eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês. E logo após os meus 30 anos, aí lá pelos meus 32 anos, eu descobri uma esteatose hepática. E já estava, assim, num grau um pouco avançado. E eu nunca considerava que comia bem daquele jeito, né? Que a gente aprende sempre. E nunca fui de comer muito, muito ruim, no meu entendimento, né? A gente sempre acha que a gente come bem. E eu, quando eu descobri essa esteatose, eu falei, não, agora eu tenho que dar um jeito na minha vida, né? Então, eu sempre tomei muita medicação por conta de uma enxaqueca incurável que eu tinha. Que ninguém conseguiu curar essa enxaqueca. Nenhum profissional conseguiu curar essa minha enxaqueca. E eu comecei a cuidar da minha alimentação. E comecei a mudar os meus hábitos por conta desse problema de saúde que eu descobri, né? Que é uma gordura no fígado. Eu comecei a fazer acompanhamento com nutricionista. Consegui emagrecer na época que eu estava acima do peso. Eu entrei para fazer... Comecei a fazer exercício. E consegui perder, assim, 11 quilos. Quase, na verdade, basicamente trocando a minha alimentação. Passou algum tempo. Eu adquiri. Eu encontrei esses quilos de novo. E eu comecei a ter alguns problemas que eu não tinha. Um cansaço muito grande. Eu comecei a ter refluxo. Comecei a ter alguns outros problemas que eu até então não tinha. Além do meu peso, que eu não conseguia mais perder. E eu passei... Eu não sei dizer para vocês a quantidade de profissional que eu passei para tentar resolver esse problema. E, infelizmente, eu não tive... Eu não consegui resolver esse problema da maneira que eu achava que era o ideal. Porque nenhum profissional que eu tinha passado até então, eles perguntaram, me questionaram o que eu comia. Nenhum. É só remédio, 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 remédio. E eu estava com 34 anos, mais ou menos, na época. E eu já estava fazendo uso de uns 5 ou 6 medicamentos contínuos. E eu não conseguia viver mais sem os medicamentos. E um dia eu passei muito mal por causa dessa medicação que eu tomava. E eu resolvi que nesse dia eu falei, não, eu não posso ser dependente de medicação. Se eu com 34 anos eu estou dependente de 5 medicações, quando eu tiver 50 eu vou estar onde? E eu comecei essa busca por encontrar saúde. E que eu não conseguia encontrar nos profissionais que eu consultei. Então, eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer um curso, fui fazer um curso de fisiologia hormonal. E descobri que o meu problema era basicamente hormonal. E que a minha alimentação não era assim tão saudável como eu acreditava que era. Então, eu comecei a mudar os meus hábitos. Eu cortei o leite, eu cortei o pão, eu cortei o glúten. Eu cortei o açúcar. E a minha enxaqueca, eu curei ela 90%. Sozinha. Comecei a tirar as minhas medicações. Até que eu fiquei livre de todas elas. Comecei a repor alguns hormônios, alguns nutrientes. Comecei a suplementar algumas coisas que estavam faltando no meu organismo. E foi aí que eu encontrei. Consegui encontrar a saúde. E eu, não só a perda de peso, lógico, veio como consequência. Mas eu encontrei a saúde que eu estava procurando. Quando eu me livrei da medicação. Quando eu mudei a minha alimentação. E quando eu comecei a repor, devolver para o meu organismo aquilo que estava faltando. E como eu falei para vocês, eu comecei a... Eu entrei nessa busca para tentar tratar um problema meu pessoal. Eu jamais imaginava que eu fosse usar isso em benefício dos meus pacientes. Na verdade, não foi a minha busca inicial. Foi para me tratar mesmo. E depois de um tempo, eu comecei a usar isso em benefício dos meus pacientes. Então, isso hoje que a gente chama de odontologia integrativa. Quando a gente consegue associar tudo que acontece no corpo da gente como um todo. Com a boca, com a saúde bucal. Então, só resumindo. Eu também, assim como vocês, acabei caindo nessa área. Por conta de um problema pessoal. Que eu também não conseguia ninguém que resolvesse. Excelente, Rosana. E vamos falar um pouquinho, então. Agora que você mencionou dos seus pacientes também. Quais são os problemas bucais mais comuns que você encontra na sua prática clínica? E que tipo de coisas podem ser feitas para evitá-los? Acho que começando de um ponto de vista geral. E depois a gente vai para as coisas mais específicas. Olha, hoje, até um ano atrás, a gente tinha um problema. A gente encontrava no consultório um problema. Hoje, depois da pandemia, com certeza, os problemas mudaram. Então, assim, o estado sistêmico do paciente. A saúde sistêmica, a saúde geral como um todo. Assim como o estresse gerado por essa situação tem refletido. E tem refletido muito na saúde bucal dos pacientes. Hoje a gente vê muito maior. Assim, coisas, problemas que a gente, às vezes, ficava algum tempo. Assim, sem encontrar com tanta frequência. Hoje são muito frequentes no consultório. Assim como um aumento muito grande na inflamação gengival. Na doença periodontal, que é a perda de osso, perda de suporte para o dente. A cárie mesmo em si. O bruxismo, o número de bruxismo que aumentou do ano passado, de março passado para cá. A quantidade de pacientes que a gente recebe hoje no consultório. Se queixando de bruxismo, é muito, muito grande. Então, assim, nesse último ano, a gente começou a ter uma mudança, na verdade, nos problemas que os pacientes apresentam. Que os pacientes chegam no consultório buscando. Perfeito. A gente percebe que são vários problemas diferentes. Teria alguns deles mais relacionados à alimentação? Quais não têm nada a ver com a alimentação? E quais seriam medidas, soluções, algumas soluções para esses problemas? Sim. A alimentação, ela está diretamente relacionada com a saúde. Com a saúde periodontal. Com a saúde bucal do paciente. Porque, assim como a gente possui... Como hoje se fala tanto no intestino, né? Bactérias boas, bactérias ruins. Esse desequilíbrio nessas bactérias. Da mesma maneira que isso acontece no nosso intestino. Isso acontece na nossa boca também. Então, um paciente que ele tem deficiência nutricional. Ele tem muito mais problemas, prevalência de problemas bucais. Do que um paciente que não tem. Na verdade, não tem como ter saúde. Hoje, não tem como ter saúde bucal sem ter uma nutrição, um suporte adequado nutricional. Então, isso é muito, muito visível hoje na boca dos pacientes. Essa deficiência, inclusive, alguns estudos que a gente fala, assim, Que o dentista, ele é, hoje, uma peça fundamental no diagnóstico desses... No diagnóstico inicial dessas carências nutricionais. Porque essas carências, elas podem ser vistas muito cedo na boca dos pacientes. Tanto com relação à cárie, né? Que a gente já sabe a relação do açúcar é tão falada, né? Relação do açúcar com a cárie dental. Assim como a doença periodontal, que é aquela infecção na gingiva Que faz com que o paciente perca osso, né? Então, isso é totalmente dependente da resposta imune do paciente. Como o paciente vai responder a essa inflamação, a essa infecção É totalmente dependente do sistema imune do paciente. Então, um paciente que ele não tem... Que ele não tem uma... Que ele tem deficiência nutricional, ele vai ter uma... Assim como para todas as outras, os outros problemas, Ou para as outras doenças que tanto se fala hoje, principalmente no coronavírus, né? De se fortalecer o sistema imune. Isso está diretamente relacionado. Também na cavidade bucal do paciente. Então, o paciente que ele tem deficiência nutricional, assim como ele tem... Vai apresentar problemas tanto locais, né? Que é a questão da cárie, né? Mas influencia também a parte sistêmica do paciente. Como aquele paciente vai responder àqueles problemas Está diretamente relacionado com o sistema imune do paciente. Entendi. Então, tem bastante relação com a alimentação, né? E eu acredito que muitas pessoas já sabem que tem uma relação da cárie com o açúcar. Mas acho que a gente pode ir até um pouco mais fundo E falar um pouquinho sobre outros carboidratos refinados. Ou mesmo identificar que tipo de outros alimentos modernos fazem mal para a saúde bucal, né? Porque a gente tem até estudos como, por exemplo, noticiado pelo Weston Price Que as populações primitivas, elas tinham uma boa saúde no geral e uma boa saúde bucal também. O que mudou de lá para cá? E como que essas mudanças implicam na saúde bucal? Na verdade, houve sim uma adaptação nesse microbioma oral, assim como tem o intestinal Que é esse conjunto de bactérias que a gente tem na boca, assim como a gente tem no intestino E isso alterou ao longo do tempo com a evolução da alimentação Houve uma adaptação nesse microbioma, como acontece no intestino Na verdade, o açúcar, ele é o grande vilão, né? Porque o açúcar, o que que acontece? Ele serve de alimento para essas bactérias, né? Acontece uma fermentação e essa fermentação gera um ácido E esse ácido é o responsável por destruir, né? Entre aspas, o dente Então, o que acontece, na verdade, com o açúcar em si, localmente, é isso Acontece essa fermentação e esse ácido que é produzido, ele serve de alimento para as bactérias Com isso, se gera um meio bucal, ele se torna ácido E com essa acidez é que começam os problemas, na verdade Porque essa acidez é responsável por essa destruição, por essa má formação também, inclusive, dos dentes Assim como os fatores nutricionais, principalmente durante a formação dos dentes É extremamente importante a questão dos nutrientes, das vitaminas, né? Na formação dos dentes Mas também a questão do açúcar Localmente, ele tem um efeito muito grande Inclusive, eu achei um artigo que ele falava a respeito da... Que ele comparou alguns tipos de dieta E eles compararam, inclusive, a dieta paleolítica E nesse estudo eles falaram que as pessoas que viviam com esses hábitos de nutrição Eles até, inclusive, passaram durante esse estudo por um período assim Em que não realizaram a higiene, a higiene oral E eles observaram que o sangramento da gengiva diminuiu Então, assim, só com a mudança de dieta, na verdade Eles perceberam que houve uma diminuição dessa inflamação na gengiva Mesmo em pacientes que não realizaram a higiene oral, né? Não que isso seja... Não estou orientando ninguém a fazer isso Mas, lógico, que a parte local, né? A limpeza, a higiene, o fio dental, a escova Tudo isso são extremamente importantes Mas, assim, isso só para comprovar a questão do... Do como a dieta influencia na saúde bucal Então, o problema maior hoje, eu acredito que seja Por todos os estudos, o açúcar em si, com certeza E na saúde periodontal, é aquilo que eu falei Assim como ele é responsável, influencia o sistema imune dos pacientes Para responder a qualquer outro tipo de condição Ele também influencia na resposta da saúde periodontal Sem contar que a ingestão elevada de açúcar Ela diminui a absorção de nutrientes E nutrientes que são extremamente importantes Para a saúde bucal dos pacientes E acho que é interessante, nesse sentido que você mencionou Até das pessoas que mudaram a alimentação Para uma alimentação paleolítica, né? Sem processados E aí, elas conseguiram melhoras Mas, talvez, o que tenha chocado muitas das pessoas que estão nos ouvindo É sobre essa questão de que elas não fizeram a higiene, né? E muitas pessoas imaginam que Nossa, quanta higiene eu deveria fazer, né? O que é o básico necessário? Qual que é a verdade, por exemplo, sobre pasta de dentes? Quanto desses produtos, e mais enxaguante bucal, mais fio dental E mais parece que a cada dia a indústria surge com novas coisas Quanto disso é necessário e quanto é supérfluo? O que eu preciso realmente fazer? Assim como tudo, sempre tem um apelo muito grande para o consumo Então, o que é insubstituível? O que é considerado hoje insubstituível? Hoje não, já há muito tempo, né? Escova, fio dental Pelo menos, eu falo para os meus pacientes Se você passar pelo menos uma vez por dia Já está muito bom Então, assim, escovação três vezes no dia Logo após as refeições E o uso do fio dental Pelo menos uma vez por dia Já ajuda muito Ah, o ideal é passar logo depois de todas as refeições? Sim, mas a gente sabe hoje como é, né? A vida das pessoas está cada vez O tempo está cada vez menor A correria do dia a dia Então, assim, conseguindo Passar pelo menos uma vez ao dia Porque o fio dental é extremamente importante para limpar A escova não limpa aonde o fio dental limpa Que é dentro da gengiva Então, aqueles restos de alimento que ficam dentro da gengiva Tem que ser Não tem como substituir Os pacientes perguntam Não tem nada que eu possa fazer para não usar o fio dental Não, não tem Tem que usar o fio dental Não existe um substituto A questão das pastas Varia muito, né? Antigamente ela era Foi desenvolvida com uma finalidade mais cosmética Mas depois começou a se acrescentar Alguns agentes terapêuticos também Nas pastas, né? Então, a pasta vai muito da preferência E da indicação também Por exemplo, pacientes que têm Um pouco mais sensibilidade Pacientes que têm já um desgaste nos dentes Então, o ideal sempre é consultar o dentista E o dentista vai poder indicar O que é melhor para cada caso Mas não existe nada que substitua a escova e o fio dental Hoje se fala muito na questão Por causa do coronavírus também, inclusive Na questão dos enxaguantes bucais Se questiona muito o uso prolongado, né? Por causa daquilo que eu falei das bactérias Porque assim como eles vão agir nas bactérias ruins Eles vão agir também nas bactérias boas Então, se questiona muito a questão do uso do enxaguante bucal A longo prazo Sem contar que tem outros Tem álcool Tem alguns outros componentes Que, na verdade, o ideal é sempre consultar o dentista E usar somente mesmo com a indicação Com uma indicação muito específica Para não ter nenhum problema depois Nesse desequilíbrio, né? Que a gente precisa dessas bactérias boas Na cavidade bucal Então, o ideal é sempre consultar o dentista E usar baseado mesmo numa indicação específica Certo, Rosana Se por um lado tem cada vez mais substâncias novas Como enxaguantes bucais E pastas de dente Por outro lado, também tem pessoas Que tentam voltar nessa perspectiva mais primal Mais evolutiva E muitas vezes em busca de soluções Mais naturais, digamos assim A gente já viu até gente que diz Que escova os dentes com óleo de coco Então, o que você poderia falar pra gente A respeito dessas alternativas mais naturevas Entre aspas Para a pasta de dente, por exemplo É, eu acho muito válido tudo isso, né? Se fala muito na hoje A gente vê muito na internet Receitas caseiras, né? Utilizando óleos essenciais Eu acho isso válido, tá? Mas igual eu falei pra você É difícil a gente indicar, né? Alguma coisa específica Sem a gente avaliar, né? Sem saber qual é a real necessidade Eu sou a favor, né? De tudo que seja o mais natural possível Mas eu acho que a gente tem que saber Tem que saber, assim, né? Onde buscar esse tipo de informação Inclusive eu vi até recentemente Um estudo sobre a respeito do bochecho, né? Com óleo de coco Por questão dessa questão das bactérias mesmo Pra fazer essa substituição De um enxaguante bucal, né? Então, assim, eu acho isso tudo válido Mas a gente tem que saber muito bem Tem muita informação na internet, né? Assim como tem muita coisa boa também Tem muita coisa que tem que ser avaliado E eu acho que a gente tem que saber Onde exatamente a gente busca Esse tipo de informação Perfeito, Rosana Acho que faz muito sentido, né? A gente sabendo da questão da microbiota Que existe no intestino Que existe na boca A gente não usar uma bomba atômica Como, por exemplo, um enxaguante bucal Cheio de álcool o tempo todo, né? Isso parece intuitivamente Algo irresponsável, talvez Ou, no mínimo, que pode causar Consequências que a gente não sabe a princípio E, nesse sentido Uma substância que causa muita polêmica É a questão do flúor, né? A gente sabe que muitas pessoas Juram que o flúor é tudo de bom pro dentro Outras pessoas já têm um pouco mais de receio Qual é a sua opinião? E quais são as opiniões divergentes E o seu take nisso tudo? Olha, como você mesmo falou Existe uma linha que é muito a favor do flúor Existe outra que é não tão fã do flúor assim Na verdade, se descobriu, né? Há um tempo atrás Isso também já não é uma coisa nova Que o flúor, ele já é considerado Como uma neurotoxina, né? Ele tem influências neurológicas Principalmente em crianças Então, o que se viu, na verdade Assim, vários estudos já Comparando uma população Que ingeriu água floretada, por exemplo Na prevalência de cárie E comparando com uma população Que não ingeriu Na verdade, não teve nenhuma melhora significativa Que justificasse o uso Hoje, no Brasil Não sei se todo mundo sabe Mas a água que a gente bebe Ela tem flúor Então, assim Hoje, são pouquíssimos os países Que ainda mantêm a floretação da água Na Europa, 98, 99% dos países Já aboliram a floretação da água Porque já tem estudos comprovando A redução de QI nas crianças Calcificação de glândulas Por exemplo, da glândula pineal A influência do flúor também Na tireoide já é comprovada Porque o flúor, ele Entre aspas, compete com o iodo Que é extremamente importante Para a tireoide Então, assim Já existem inúmeros artigos Que comprovam esse outro lado do flúor Então, eu acho que, assim É um assunto Igual você falou É um assunto muito polêmico Eu, particularmente Já não uso mais A água ainda Eu não consegui excluir Existem hoje filtros Que fazem essa Essa remoção De metais, de flúor da água Eu ainda não consegui encontrar um Que fosse ideal para fazer isso Mas eu já não uso mais Na minha casa Já não A gente já não faz uso De pasta floretada Já há algum tempo Porque eu penso Que existem outras maneiras Que a gente consegue Fazer esse controle Da care E colocando na balança Até que ponto Vale a pena Você manter Uma coisa Que você ingerir Essa quantidade de flúor E ter uma redução de QI O que já foi comprovado Então, assim Eu acho que é um assunto Que deveria ser discutido mais No Brasil Eu acho que essa questão Da floretação da água Ela deveria ser discutida mais Assim, até que ponto Isso é justificável Sendo que a gente já tem Na literatura Muitos estudos Que já comprovam Que não existe Uma eficácia Tão alta Em se fazer A floretação da água Sendo que a ação Do flúor Ela é Basicamente tópica Então, o flúor Sistêmico Ele não tem Ele não tem Efeito Positivo Tão benéfico Assim Na questão De prevenção De cárie Então, eu acho Que isso deveria ser discutido No Brasil E infelizmente Ainda somos Um dos poucos Países Que ainda mantém Essa prática De floretar As águas Legal, Rosana Legal Muito bacana Saber desse outro lado Da floretação Que às vezes pode parecer Nossa, que bacana Tem flúor grátis Para todo mundo Mas Não são só flores Pode ter esse outro lado Que você falou Exatamente É legal Ser apresentado Até para as pessoas Pesquisarem Perguntarem Para os seus profissionais Irem atrás Saber mais E decidirem O que elas querem Que nem você Já tomou a decisão Você e sua família De não ter Mais as pastas Floretadas em casa E com a água É um pouco mais difícil mesmo Agora, falando um pouquinho Sobre o chiclete É uma dúvida Muito comum Que a gente recebe Principalmente A gente recebe Por causa da questão De jejum De low carb De cetogênica Mas acho que ele tem Tudo a ver A goma de mascar Com o nosso assunto Aqui sobre dentes E saúde bucal E a gente queria ouvir De você Sua opinião Sobre a goma de mascar Se ela faz mal Se não faz Se substitui A escovação Que foi algo Que a gente já ouviu E se tem alternativas Melhores e piores Dentre elas Então A goma de mascar Na verdade Ela é indicada Na verdade Se a gente for avaliar Mesmo Odontologicamente falando No estímulo Da salivação Então O que acontece Quando a gente Tem uma redução Da salivação A gente fica Suscetível Aos problemas Bucais Porque o que acontece A redução A saliva Ela é um protetor Para os dentes Em si Para a cavidade oral É a saliva Que faz Esse 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 efeito Tampão Que a gente chama Que faz Ele reverte Essa acidez Do açúcar Por exemplo Que a gente já comentou Então O efeito Da goma de mascar Na verdade O que ele tem De efeito Ele aumenta A salivação Aumentando a salivação A gente consegue Proteger Mais Os dentes E a cavidade oral Inclusive Eu até peguei Um estudo Que fala Do xilitol Porque o xilitol A xilitol E a estévia Eu consegui Encontrar Artigo Que fala A respeito Da influência Se eles são Tão ruins Assim Como o Açúcar Em si E na verdade Eles não são Eles foram considerados Até Bactericidas Eles matam As bactérias Porque Tentando resumir De uma forma Simples As bactérias Elas gastam Uma grande Quantidade De energia Para tentar Absorver Eles E elas não conseguem Então elas acabam Intoxicadas Por eles Então Uma alternativa Que seria Inclusive Nas gomas De mascar Seria Como procurar Alguma Que tivesse No caso O xilitol Que hoje Já tem Já é muito Muito comum Então O efeito Maior Da goma De mascar Na cavidade Oral É isso Pelo estímulo Da salivação E acho que Nesse sentido A gente tem Uma escala Mais ou menos Óbvia Tem as gomas De mascar Com açúcar Que imagino Que sejam Bem ruins Aí tem aquelas Que são Que são a maioria Mais facilmente Encontradas Que são sem açúcar Mas com adoçantes Artificiais E aí você vai encontrar Aquelas que são Com xilitol Que daí já seria Uma coisa Mais protetiva E superior As outras duas Seria isso? Exatamente Se for Se for Para usar Se for Para mascar Que seja Com xilitol E pelo menos Ajuda A proteger Perfeito Rosana E uma pergunta Que a gente Sempre gosta De fazer Para os nossos Convidados É a respeito Dos hábitos Saudáveis E você pode Falar dos seus Tantos de saúde Bucal Quanto outros Hábitos de saúde Que você Considera Essenciais É Hoje em dia Hoje Com essa situação Que a gente Está vivendo Eu vejo Assim Por mim Está cada dia Mais difícil A gente desenvolver Hábitos saudáveis De saúde Em geral Eu por exemplo Desde que começou A gente tem tido Tem tido Muita dificuldade De conseguir Manter uma rotina De exercício Alimentação A gente tenta Sempre Manter Uma alimentação Mas assim Eu acredito Que a base De tudo A base Da saúde É a alimentação Não tem como A gente ter saúde Hoje Sem uma alimentação Adequada Eu vejo Também Hoje em dia Que existe Muita Má informação Um conceito Muito distorcido A respeito De alimentação Saudável As pessoas Elas consideram Que elas têm Uma alimentação Saudável Mas na verdade Não é Tão saudável Assim Eu vejo Isso Assim No próprio Consultório Mesmo Quando a gente Questiona Às vezes A pessoa Fala Não Mas eu Não como Às vezes As pessoas Consideram Eu não como Fritura Então Existe Uma Controversa Muito grande Nisso E eu Eu acho Eu acho O trabalho Que vocês Desenvolvem É essencial Porque eu Consegui Assim como Eu relatei No início Eu consegui Na verdade Encontrar Minha saúde Buscando Informação Esse foi A chave Na verdade Para a minha Mudança De vida Então Eu consegui Encontrar Saúde Mudando Os meus Hábitos Principalmente Alimentares Quando eu Mudei A minha Alimentação Eu já Alcancei Assim Andei 80% Do caminho Então Hoje Assim O que eu Considero Eu acho Que tudo É válido Hoje Se fala Muito Na meditação Na parte Espiritual Tudo Isso É extremamente Importante Eu acredito Que sim Mas Eu tenho Certeza Comigo Que a Chave De tudo Ainda É a Alimentação Quando a gente Consegue Alterar Mudar Os nossos Hábitos Alimentares As outras Coisas Vêm Como Consequência Hoje Em dia Realmente Está muito Difícil De a gente Manter Uma Rotina Nossa Rotina Foi Alterada Foi Roubada Nossa Rotina Então É muito Difícil Mesmo Mas Assim Não é Impossível Sempre É possível A gente Começar Sempre É possível A gente Dar o Primeiro Passo E eu Acho Que o Primeiro Passo Na verdade É a Busca De Informação Eu acho Que isso É extremamente Importante A gente Saber Onde A gente Busca Informação Para A gente Ter Uma Qualidade De Vida Melhor Perfeito Rosana Com Certeza E essa Também É uma Das Funções Desse podcast Que é levar E difundir Informação Para a maior Quantidade de Pessoas E nessa Linha Você acha que Ficou faltando A gente falar Sobre algum Ponto importante E bem Relevante A respeito De Saúde Bucal E prevenção De Doenças Eu acho Que não Eu acho Que basicamente É isso Na verdade O que eu Queria A gente Falou Bastante A respeito Do açúcar E da Alimentação Mas eu Queria Deixar Assim Que Nada Substitui Isso Não quer Dizer Porque a gente Vai ter Uma alimentação Saudável Que a gente Não precisa Mais escovar Os dentes Na verdade É um Conjunto Precisa Ter Tanto A parte Local Como a parte Sistêmica Então assim Eu acho Que uma Coisa Não substitui A outra A minha Dica Na verdade Fica Para que Todo mundo Que está Ouvindo Que comece A buscar Informação E comece A questionar Eu sempre Falo Meus pacientes Às vezes Eu tenho Alguns pacientes Que são Um pouco Mais resistentes A essa Questão Ainda Existe Uma resistência Muito grande Dentro da Minha área Mesmo Com relação A essa Parte De você Relacionar A parte Sistêmica Com a Parte Bucal Então eu sempre Falo para os pacientes Você questione Tudo que você Vai ouvir Você questione E procure Um profissional Que tenha Essa Que seja Voltado Se você tem Algum problema Em si Que precisa Ser resolvido Procure um profissional Que seja Integrativo Que ele vai ter Esse olhar Ainda existe Muito Muita Informação Igual falei Tem que saber Onde a gente Busca a informação Tem muita Informação Distorcida E eu acho Assim Que associar Alimentação Mesmo Que é o que Vocês O trabalho Que vocês Fazem Ele está Diretamente Relacionado Com a Saúde Bucal Então assim Questione Procure um Profissional Que seja Integrativo Hoje a gente Faz esse Trabalho Eu faço Mesmo No meu Consultório Esse trabalho De você Ver o que Está faltando Quais são As carências Nutricionais Que o paciente Tem Não existe Saúde Bucal Sem Uma coisa Precisa Está associada A outra Tanto a parte Sistêmica Como a parte Local Então não tem Como a gente Só repor O que o paciente Precisa de nutriente E ele não Fazer higiene Bucal Assim como Não dá Para ele Só fazer Higiene Bucal E não Repor Aquilo Que ele Precisa Porque hoje Já é Mais do que Comprovado A influência Das vitaminas Dos minerais Da saúde Sistêmica Na saúde Bucal Então precisa Ter esse Complemento Hoje em dia Não dá Para o tratamento Local Exclusivamente Ele já É coisa do passado Precisa ter Essa associação Desse tratamento Sistêmico Com a parte Local Perfeito Rosana E eu vou Fazer uma Pergunta aqui Porque eu sei Que se eu não Perguntar Depois vão Perguntar Para a gente E vai ter Que perguntar Para você Quais são Os produtos Pasta Que você usa No seu dia a dia Que você tinha Mencionado Também De uma pasta De dente Específica O pessoal Gosta de saber Desses detalhes Para poder Pesquisar Também Eu hoje O que eu uso No meu dia a dia Eu gosto muito Daquela escova A escova Cura Prox Que é aquela Que tem 5.460 cerdas E na verdade São escovas Que são Hoje já saiu Outras no mercado Que são Tecnológicas Que diminui O cabo Foi feito Pensado Para você Não fazer Força Na hora Que você Escova As cerdas São mais Macias Então assim Existem Já existe Muita evolução Nisso Nisso Então o que eu uso Hoje De produto É Eu uso Gosto muito Da escova Cura Prox Eu uso Um gel dental Sem flúor Então a marca Do produto Que eu uso Eu não vou lembrar O nome dela Agora Mas é da Dental Clean Eu posso Eu posso Até passar Depois Para vocês Se alguém Perguntar Mas acredito Assim Que o ideal Mesmo Como eu falei Quem quiser Quem ficar Com essa pulga Atrás da orelha E quiser E pesquisar A respeito Do flúor Ou quem já Já aboliu O flúor Do seu dia a dia Eu acho Que acredito Que qualquer creme Dental Que não tenha flúor Não é Às vezes Dependendo da cidade Não é tão fácil De localizar Mas hoje Com a internet Fica tudo mais fácil Então o que eu uso Hoje De produto Para fazer a higiene É E o fio dental Sem sombra de dúvidas É a escova Cura Prox Uma pasta dental Sem flúor Da marca Dental Clean E o fio dental Isso é o que eu uso Hoje E agora A gente está chegando Na parte final Do nosso podcast A gente queria Que você deixasse Alguma mensagem final Se você tiver E também As suas mídias Sociais O site Enfim Onde o pessoal Pode acompanhar O seu trabalho Bom O que eu quero deixar Para todo mundo Que está ouvindo É uma palavra De incentivo E dizer que nós Somos os únicos Responsáveis Por encontrar Aquilo que a gente Busca A saúde Que a gente Busca Tentar resolver Um problema De saúde Só depende Da gente Às vezes A gente busca Eu vejo Por mim Quando eu comecei Essa minha busca Por encontrar Saúde Eu tentava Encontrar E tentava Responsabilizar As pessoas Às vezes Eu não conseguia Eu só conseguia Encontrar Saúde Mesmo Quando eu Decidi Ter saúde Quando eu Decidi Procurar Quando eu Decidi Me informar E hoje Com a internet Hoje A informação Não pertence Mais a ninguém Então a informação Está aí Está disponível Para todo mundo O site O próprio site De vocês Eu já Entrei Várias vezes Ele é recheado De informação Extremamente importante Extremamente relevante Que faz diferença Na vida das pessoas E isso é comprovado Com os testemunhos Que vocês Têm Então acho Que todo mundo É capaz Que basta A gente Querer E nunca É tarde Nunca é tarde Para a gente Buscar Para a gente Encontrar Aquilo que a gente Está buscando Então eu quero Agradecer Vocês Pela oportunidade Me dizer Que eu fiquei Muito honrada Com o convite Que eu estou À disposição Sempre que vocês Precisarem Se alguém tiver Alguma dúvida Precisar De algum esclarecimento Eu tenho Meu Instagram Que é DRA Doutora Ponto Rosana Rebelato Com dois L's Tem o meu O site Da minha clínica Também Que é Integraldontesaude Ponto com Ponto BR Então quem quiser Pode me seguir Pode me mandar Pergunta Eu sempre respondo Todo mundo Sou eu mesmo Que faço esses Que gerencio A minha rede social Então quem tiver dúvida Quiser conversar Um pouco mais A respeito disso É só entrar em contato Comigo Que eu respondo Lá no Instagram Então muito obrigado Pela sua presença Aqui no nosso podcast Realmente ficou Uma entrevista Incrível Eu que agradeço Vocês mais uma vez Pela oportunidade Pelo convite E estou à disposição De vocês Sempre que vocês Precisarem Podem contar comigo Tá certo Muito obrigado E também Queria agradecer Todos os Tanquinhos e Tanquinhas Que nos escutaram Até aqui Muito obrigado Por sua audiência Se você gosta Se você gosta Dos nossos episódios Então não deixe De se inscrever Em nosso podcast A gente está Por todos os players Aí do mercado É só você digitar Podcast do Sr. Tanquinho A gente solta episódios novos Todas as segundas E sextas-feiras Até o próximo deles Um forte abraço Do Sr. Tanquinho Fala Tanquinho E Tanquinha Esse podcast Está sendo oferecido A você Por nós Isso Por mim E pelo Rony E pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica O Guia Dieta Cetogênica É um curso em vídeo Com todas as informações Passo a passo Para você seguir Uma dieta cetogênica De sucesso E como bônus Para você que escuta Os nossos podcasts A gente colocou Dentro do programa Na área de membros especial Todos os nossos produtos Já publicados Até hoje Então são dezenas De livros de receitas São centenas de receitas Tem também O nosso livro De texto e teoria Das 120 dúvidas Sobre alimentação saudável Respondidas Que foi elogiado Inclusive pelo Dr. Souto Pelo Rodrigo Bomeni Pelo Danilo Balu E por vários E vários convidados Que já passaram Pelo nosso podcast E tem tabelas Infográficos Textos explicativos Resumos em PDF Um grupo secreto No Facebook E muito, muito mais Então convido você A conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica O jeito mais fácil De fazer isso É acessando Senhortanquinho.com Barra GDC Letra G De guia D De dieta E C de cetogênica Senhortanquinho.com Barra GDC Você vai ter acesso Do podcast do podcast Do podcast do Senhor Tanquinho Não deixe de se inscrever Para não perder Nenhum episódio Com os maiores especialistas Para a sua saúde E o que você tem mais fácil de se inscrever Não deixe de se inscrever O que você tem mais fácil de se inscrever